Prepare-se para conhecer o incrível mundo de Jujutsu Kaisen, através dos olhos de um dos personagens mais incríveis, Satoru Gojo, o feticeiro lendário. Se você acha que já viu de tudo nesse anime, espere até descobrir estas 7 coisas inacreditáveis que ele já fez. Atenção pessoal, esse vídeo conterá spoilers de acontecimentos futuros do mangá. Assista com isso em mente, beleza? 1. Salvando o Prota, Yuji Itadori Logo de início, conhecemos o lado justo de Gojo Satoru, quando ele ajudou o Itadori, o protagonista de Jujutsu Kaisen. Os feticeiros ficaram muito preocupados quando Sukuna encontrou um novo hospedeiro, e se tornou um fato destruí-lo junto ao hospedeiro, e isso significaria matar Itadori. No entanto, o Homem não hesitou em desafiar as ordens superiores e salvá-lo, acreditando que Yuji poderia aprender e aprimorar sua habilidade de conter o Rei das Maldições. Ele foi tão longe a ponto de escondê-lo quando todos pensavam que ele estava morto, e trabalhou secretamente para melhorar seu controle de energia amaldiçoada. Você pode morrer agora, ou encontrar todas as partes do Sukuna, e morrer depois de absorvê-las. 2. Usando o Ilimitado No que diz respeito às técnicas amaldiçoadas, o Ilimitado é uma habilidade incrivelmente poderosa de se possuir. Essa técnica foi transmitida a Gojo por várias gerações dentro de sua família, o tornando capaz de manipular o espaço ao seu redor e criar uma barreira invisível. Essa barreira divide o espaço entre o Gojo e qualquer objeto estranho infinitas vezes, explicando o nome Ilimitado. E Gojo eleva essa técnica a um nível ainda maior ao dominar o Vermelho e o Azul, algo que apenas os portadores dos Seis Olhos podem tentar fazer. De forma simples, o Ilimitado Azul trabalha com o poder de atrair, enquanto o Vermelho repele. Imagina a habilidade de atrair qualquer objeto em sua direção, ou repelir algo com uma força incrível. Satoru Gojo é capaz de controlar essas técnicas com tamanha maestria, que parece ser uma tarefa fácil para ele. Sua destreza e habilidades surpreendentes fazem dele um dos feiticeiros mais formidáveis do universo de Jujutsu Kaisen. Essas técnicas amaldiçoadas demonstram a imensa capacidade e potencial de Gojo. É empolgante ver o homem usar essa habilidade limitada para superar desafios e derrotar inimigos poderosos ao longo da história. A exploração das técnicas amaldiçoadas de Gojo adiciona uma camada fascinante à narrativa de Jujutsu Kaisen. Reversão do feitiço. Vermelho. 3. Matar Suguru Geto Você chegou atrasado, Satoru. O arco passado do Satoru Gojo nos apresentou a antiga amizade que os dois feiticeiros compartilhavam, o que por si só foi bastante chocante, considerando a natureza obscura de Suguru. Os leitores foram surpreendidos por mais uma reviravolta na história quando foi revelado que Kenjaku havia dominado a mente de Geto, com a maldição do cérebro. E foi o pseudo Geto que nos foi apresentado inicialmente. Ver o Gojo matar um dos seus amigos mais próximos foi um choque, independentemente das circunstâncias. Esse arco do passado de Gojo trouxe uma profundidade impressionante à narrativa de Jujutsu Kaisen. Ele explorou os laços de amizade e as traições que podem ocorrer no mundo dos feiticeiros. Foi um momento emocionante e intenso testemunhar Gojo e enfrentar a difícil decisão de lutar contra um amigo próximo para proteger os outros. Isso demonstrou sua força de vontade e sua dedicação em fazer o que é necessário para proteger a sociedade dos perigos amaldiçoados. Esses momentos de choque e reviravolta na trama, mostra como Jujutsu Kaisen é uma história rica em complexidade e emoção. E pessoal, não perca nenhum detalhe de Jujutsu Kaisen e inscreva-se no nosso canal para receber conteúdos exclusivos e ficar por dentro de todas as novidades. 4. Liberando o ilimitado roxo Seria um equívoco pensar que o vermelho e azul são o ápice do poder que o ilimitado pode alcançar. Gojo provou que seu título de maior feixeiro vivo não era exagero. A fusão do vermelho e do azul dá origem ao roxo, uma técnica dominada por apenas alguns na história. A incrível onda de energia resultante da combinação da atração e repulsão do azul e do vermelho, respectivamente, é capaz de vaporizar completamente qualquer coisa que entre em contato com ela. Testemunhamos o poder do roxo em ação quando Gojo utiliza contra Toji, o que nos leva ao próximo ponto. O confronto final entre Gojo e Toji é uma das lutas mais impressionantes visualmente no mangá, sendo muito aguardada para ser vista no anime. Desde sua introdução, Toji se tornou um personagem extremamente popular, graças ao seu relacionamento com seu filho Megumi e sua personalidade intimidadora aliadas a sua força implacável. Sua derrota final diante de Gojo foi verdadeiramente uma demonstração do poder incrível de Satoru Gojo. Como membro do clã Zenin, Toji estava ciente das habilidades de contra-ataque do vermelho e do azul. No entanto, para a surpresa tanto de Toji quanto dos leitores, Gojo utilizou o roxo, alcançando a vitória definitiva. Esse confronto épico ressalta a habilidade e o domínio impressionante de Gojo em batalha. Sua capacidade de superar expectativas e utilizar técnicas poderosas como o roxo, deixa claro porque ele é considerado um dos feiticeiros mais poderosos e temidos do mundo desde o Jutsu Kaisen. Esses momentos de confronto entre os personagens poderosos, são uma das principais atrações da série, cativando e emocionando nós, os fãs. Estamos ansiosos para ver essa incrível luta ganhar vida no anime. É uma cena que certamente deixará uma marca duradoura na memória dos fãs. 6. Aceitando Megumi Ajudar Megumi e torná-lo seu protegido pode ser interpretado como um grande passo para ambos, considerando a delicada relação que ele compartilha com o clã Zenin. No entanto, Gojo não hesitou em tomar essa decisão, assim como ele fez com Yuji Tadori. Isso apenas demonstra que Gojo é muito mais do que apenas um feiticeiro poderoso. Ele é um verdadeiro sensei que acolhe seus alunos com carinho, os ajudando em sua jornada de crescimento e aprimoramento. Embora Megumi tenha uma personalidade oposta de Gojo e muitas vezes parece cauteloso em relação às brincadeiras de seu sensei, ele o respeita profundamente. É inspirador ver o Gojo desempenhando o papel de um sensei dedicado, que se preocupa verdadeiramente com o desenvolvimento de seus alunos. Sua atitude solidária e a capacidade de ajudar Megumi a superar seus desafios, mostra o quanto ele se importa com seus protegidos e como ele está disposto a fazer o que for preciso para ajudá-los a alcançar seu pleno potencial. Essa dinâmica entre Gojo e Megumi também reforça a mensagem de que o apoio e o cuidado de uma figura paterna podem ser fundamentais para o crescimento e o amalderecimento de um jovem. Ao Megumi contra Gojo, ele ouviu como um modelo a se seguir e um guia confiável em sua jornada como feiticeiro. 7. Ativando a expansão do domínio A expansão de domínio dos usuários do ilimitado pode ser extremamente perigosa para pessoas comuns, pois seus cérebros seriam inundados com uma quantidade infinita de conhecimento, fritando seu cérebro até a morte. E durante sua luta contra Mahito e Jogo em Shibuya, Gojo sabia que não poderia usar plenamente sua expansão de domínio, pois isso colocaria em risco a vida de pessoas inocentes. Por isso, de forma inesperada, ele decidiu realizar uma expansão de domínio por apenas 0,2 segundos, incapacitando os civis o suficiente para poder se concentrar em eliminar as ameaças transfiguradas. Essa escolha cuidadosa de Gojo demonstra sua preocupação com a segurança das pessoas ao seu redor, mesmo durante batalhas intensas. Ele entendeu o perigo que sua expansão de domínio representa e utilizou sua habilidade com sabedoria para minimizar os danos. Essa cena também destaca a complexidade e as limitações do poder do ilimitado, mostrando que mesmo uma habilidade tão poderosa como a expansão de domínio de Gojo, deve ser usada com sabedoria e discernimento para evitar consequências indesejadas. Agora, prepare-se para mais uma dose de inspiração e reflexão, pois está na hora do nosso quadro 1 Minuto da Palavra. Em apenas 1 minuto, você vai receber uma mensagem positiva que pode transformar o seu dia e sua vida. Então, não perca tempo e venha se conectar com a Palavra de Deus de uma maneira simples e objetiva. Estão prontos? Vamos lá! Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o pecado. O pecado é quando fazemos algo que vai contra os ensinamentos de Deus. Isso pode incluir mentir, roubar, ser egoísta, desobedecer os pais ou qualquer coisa que vai contra o amor e a justiça e a bondade que Deus nos ensina. Quando pecamos, isso nos afasta de Deus e nos separa do seu amor. Mas a boa notícia é que Deus nos ama muito e deseja nos perdoar. Ele até enviou seu filho Jesus Cristo para nos mostrar o caminho de volta a Ele. Para nos livrarmos do pecado, precisamos reconhecer nossas falhas e pedir perdão a Deus. Isso é chamado de arrependimento. Um sentimento sincero de tristeza pelos nossos pecados e um desejo de mudar e seguir o caminho de Deus. Deus é bondoso e está sempre disposto a perdoar aqueles que se arrependem. Ele nos convida a nos aproximarmos dEle, confessarmos nossos pecados e buscar uma vida em obediência aos seus mandamentos. Assim, através do arrependimento e dos ensinamentos de Jesus, podemos nos libertar do pecado e experimentar a vida plena e abundante que Deus tem para nós. Que possamos sempre buscar a Deus, pedir perdão por nossos pecados e viver uma vida que reflita seu amor e sua vontade em tudo que fazemos. Se você ficou até aqui, eu fico muito feliz. Eu vou ficando por aqui, respeite sempre seu pai e sua mãe. Valeu, fique com Deus, um grande abraço, fui!